Agora veio esses menininhos criados com danone e iogurte, né dona Bahia? Quero ver fazer isso aí. Eu mesmo já vou lá pra morrer. Aí, ó. Vou deixar a Irene escutando as histórias sem auxílio. Vamos ali pra dentro, pessoal. Vamos ver o que estão aprontando ali. A Neide tá hoje aqui de novo, né? Pensa na comida boa da Neide, velho. A Neide, o que tá aprontando aí, Neide? Tô indo aí, hein? Encher o saco de vocês. Tá fazendo o que de gostoso hoje, Neide? Hoje a senhora da tia Madinha tá matando o frango. Já vai cortar o frango. Já vai cortar o frango, né, Bahia? Enquanto ela corta, vamos lá na casa, hein? Dona Bahia tava rezando ontem aqui de cabeça pra baixo, assim, plantando bananeira. Que tem que... Ela disse pra aguentar o velho. O velho pensa no velho nervoso, quando nós chegamos lá do aniversário, viu? Ah, dona Bahia, tá cortando ainda, né? Pensei que já tava queimando aqui as panelas. O velho tava bom, viu? Tá naquela galinha, né? Vamos ver como é que a galinha tá. Dona Bahia tratando de perto. Aí se desprendeu ali sobre... Agora abre assim, ó. No meio? Era bom se fosse só a meizinha, Dona Bahia, pra senhora. Tratando galinha caipira, pessoal. Dona Bahia aqui já é... Parece que tá meio duro esse, hein? Tá duro? É frango, né, né, galinha, não? É, parece que tá meio duro. Não vai demorar de cozinhar, viu? Será, Dona Bahia? É, assim duro? É. A senhora tira o fato dele inteirinho, Dona Bahia? É. Vamos ver se Dona Bahia tá... Mesmo a barriga tá boa mesmo pra cortar frango ainda. Já cortou. Meu pai, a senhora já batou quantos frangos do dia que nós tá aqui? A senhora tem noção já? Eu vi. Pesta é quatro com esse, né? Quatro? Sim. Rapaz, prejuízo vai ser grande, Dona Bahia, quando nós ir embora, hein? Ainda tem... Só tinha a presa de oito solto, o que der, soltou. Ah, soltou, né? Não, não tava solto mesmo. Tinha dez presa e oito solta. Ó, fato do danado, mano. É duro mesmo, Dona Bahia. É, eu tô achando. O ovo é pro cachorro. Ah, é? Aham. Vamos ver se tem um ovo aí dentro mesmo. Tem um ovo aí, ó. Um aqui, ó. É um do lado, outro do outro, aqui no espinhaço, ó. É? É. Vamos ver se o ovo aí... Quando a gente capa, que eu capa a galinha, curava um buraco aqui e metia o dedo, é pra cansar o ovo. É uma receita e não alcança, ó. Então, quando é capão, tem que tirar esse ovinho dele. É, tira e tira capar. E ele cresce e fica aquele capão grandão? Tem grandão. Ah, agora entendi. Mas esse aí eu não alcançava. É bem aqui que a gente corta. Caramba. Aí tem que meter o dedo por aqui. Mas sem anestesia nenhuma? É. Aí agora fica... Coitado do bicho, hein? Fica assim, cavando com a unha, pra soltar aqui, ó. Os dois tamo aqui juntos. Pra arrancar eles dois assim. Ah, entendi. Aí não sangrava muito não, Dona Bahia? Antes tinha uns que era muito sangue, que era sangue do mesmo pai. E não morria não? Tinha uns que morria e outros não. Mas não dá um tratado, eu deixei de capar modista. É, dá dor, dá nada. E tem vezes que, sabe o quê? Minha mãe moricia dentro. Nossa, eu não sabia que era assim que capava frango, Dona Bahia. É. Nem imaginava que tinha esse ovo aí dentro. Pois é assim que capa com a unha. É isso aí, pessoal. Dona Bahia ensinando como é que faz pra capar frango. Cortando de cima. Eu capava era muito. Tinha dia assim, quando era lua nova, eu capava 10 frangos mais. Minha mãe do povo. Mas aí no caso da água nova, pra quê? No caso aí? Hã? Tinha alguma coisa na água nova? Tem alguma diferença? Quatro. Assim, na água nova, o que que acontece? Na lua nova, porque ele não ensanguenta muito, né? Ah. Sabia disso, não. E nas cheias, nas outras, ensanguenta. Aí quem cortava a bunda dele, a senhora cortava? É. Ei, Dona Bahia é bruta. Nossa, me faca de gilete. Aí, pessoal, Dona Bahia ensinando. Pegava assim, ó. Eu pegava assim, ó. Bem aqui, ó. Pra capar. Pega assim, corta aqui, ó. Eita, coitado frango, né? Olha, corta aqui, ó. Aqui abriu o buraco. Minha mãe do céu. Agora eu metia o dedo assim, ó. Coitado. Aí, ó. Alcançava o... Cadê? Não dava pra alcançar. Tá longe, né? É, ó. Olha aqui onde ele... Meu dedo tá bolindo, ó. Um buraco aqui. Aí não alcançava. Caramba, Dona Bahia. Essa foi boa. Não sabia não, hein? É um trabalho bravo, viu? Tá vendo aí, Sofia? Como é que capa frango? Eu também, ó. Tá vendo, Caí? Vai aprendendo aí pra tu capar o frango, pra ele ficar grande. É, vixi um capa, Vanju. Capa, né? Até hoje, Manju, capa. Capa porca e capa galinha. Menina danada, Vanju, viu? É, só levar um frango pra lá e ele capa. Olha, nós chumos. Ó, esses dois fracotes aqui. Foi ali arrancar dois pedacinhos de pau. Tudo morrendo aqui, ó. O rapaz ali foi de meia, né? Nem de bota foi. E eu fui descalça. Foi descalça. É, mostra aí, Dona Bahia. Dona Bahia. Roçana, sozinha. Sai daí, pai. De 80 anos, sai daí, isso. Eu tô até com medo de vender com essa estrovenga na mão, viu? Uma mão só. É o dia inteiro, Dona Bahia, assim, lá na roça? É, eu vim até meio dia comigo. E é porque hoje eu tava vendo as coisas pra fazer, não? Aí quando eu não via, o braço, o outro. Trocava o outro, não parava, não. É. Olha. Fiz milívio, hein? Vem de patar, velho. Só roçando. A cobra que aparecesse no caminho. E a depois de dois sacos de caju desse, hein? É mesmo? A depois de um saco de caju, ó. Caramba, hein? Ainda bem que eu não vim pra cá. Agora eu tô... Por isso que eu tô entendendo. Porque vocês demoram 10, 15 anos pra aparecer aqui, velho. Olha, olha. Vai de gracinha. Olha, olha. Vamos ali, vamos ali. É, eu quero... Aqui é assim. Vamos ver se Dona Bahia tá em forma mesmo, hein? Sai de perto, pai. Que você arranca até a orelha fora. Vamos ver se Dona Bahia não tá com piada. Porque só auxílio é só piada. Vixe. Vixe, você fica aqui, tá aqui. Você vai virar pra cá. Que esse trigo, viu? Vixe. Rapaz, Dona Bahia tem um pique danado, hein? Já é quase meio dia. Vixe, corta mesmo, hein, Dona Bahia. Caramba. E tosa mesmo. E tá cega essa daí, né, Dona Bahia? É. E aí, Dona Bahia, velha bruta. Agora vê esses menininhos criados com danone e iogurte, né, Dona Bahia? Quero ver fazer isso aí. Eu mesmo já vou lá pra morrer. Poupa, piparinha e leite de cabra. Aí, ó. Eita, Dona Bahia bruta, hein? Ih, corta mesmo, Dona Bahia. Nossa. Caiquim disse que achou um ovo aí. Cadê o ovo, Caiquim? É Dona Bahia passando a tal da estrovenga. Eita, óvão, ó. Bonito, hein, Caiquim? Nossa, um ovão de galinha caipira grande. Já pegou quantos ovos hoje, pai? Só esse. Só esse? Só que vocês acharam? É só um que nós acharam. Ixi. Mais um almocinho aí, pessoal. Almocinho e família. Não acho que o celular funciona. Só funciona embaixo da mara velha. Tá falando com o Gilda, hein? Pano de prato e xícara. Isso é uma barinha de machado também. Neide tá aqui se vendo. Uma barinha de foice. Garinha caipira. O Franco caipira. Não, hoje vai se for tirar a estaca. Vamos ver a Neide aí. Tinha até esquecido o nome da Neide, hein? Oi, bebê. Não, segura. 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 Comigo, né? Bateu o rango aí, né, Caiu? É, nas horas da vaga é bom, né, Nio? Tem boa energia, né? Eita, olha o cheirinho, Nio. Vendo aqui não vê, não tem como sentir o choque, ó, pega o seu prato e... Eu vou pegar aqui e vou cair fora, vai pra fora, cara. Calor da bexiga, pessoal. Aguentando ficar nem em pé. Eita, doido. Vou entrar aqui no meu quarto, aqui na minha suíte. Deixa o celular da Neide tá ligado. Só pra vocês verem que não é papo, hein? Que é do meu cunhado, ó. Meio-dia e vinte e três, você é doido, ninguém aguenta não, velho. Internet aqui é mato, não funciona não. Neide já tá indo pra casa agora. Que hora eu sou agora, Neide? Nossa, três horas? Mais ou menos isso aí, hein? Olha o transporte de Neide hoje aí, ó. Jumentão. Eita, vidinha, pessoal, vidinha da rocha. Fih, velha, aprumada. Ih, uu, a Neide é bruta, hein? Mas, rapaz, a pequena, já tá doida pra ir junto, ó. Aquele dali tava com medo do jegue, ó. E aqui a pequenininha tá chorando pra ir, ó. Como que passou o seguinário na castela? Ele vai fazer. Eu passei junto. E a sandália, porque ele vem aqui, ó. Ó, tá aí, ó. Olha a arrumação aí, assim. Olha. É. É só ele nordestino, assim, ó. É, isso aí. Ainda bem que o jegue é mansinho, né? É, é. Arrumação do nordestino, assim. Tchau, bebê. Tchau. Tchau, tchau pra ele, viu? Tchau, patinhas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse jegue não tem bunda, não, esse aqui, ó. O Neide ainda tá se preparando pra ir embora e já tem mais uma aventura ali. O cunhado inventou de subir no pé de coco, hein? Ei, cunhado velho doido. Esse carrinho... Como é o nome disso aí, carrinho? Isso aqui chama aparelho. Aparelho? É. Olha, mamão, filma aí. Só quero ver, hein? Diz que eu era o rei do pé do coco aqui. É, o rei do pé de coqueiro aqui. Não é, não. Só quero ver isso aí, só. Já dá um pacão pra patar a safaia que tá em pintura daqui, ó. É, seu rompe desligou a folha, né? Eu rompe com uma mão. Baixou pra nós vir aqui. Esse não dá direito de autorizar no vídeo lá no YouTube. É, peraí, viu? Aí, Caique, ó. Caramba, vai levantando. Olha, tá de coche. Tá tazando a peste, hein? É, é. Sai de baixo. Sai daí. Mas, rapaz, esse carrinho já é desenrolado mesmo. Só acredito que eu tô vendo, velho. Tá brincando? Caramba. Aqui eu tô chupendo devagarzinho. Aqui era cinco minutos cada pé de coqueiro. É? É? É mesmo? Subiu de 20 coqueiros? 20 coqueiros é só pra começar, velho. Parece que ele já subiu, assim. É só pra começar. Ah, ele sobe mãe no pau. Ele sobe mãe no pau. Ele sobe mãe no pau. Agora vamos botar Luiz pra subir no... Subiu, ó, fica até quieto. O que é? Sai que é pra arrancar a palhaça, né? Esses aí, esses três aqui, ó. Agora eu vou sair de baixo, que o bicho vai pegar aqui. Isso aí tá bom, também. Aqueles lá também, ó. Esses cunhado meu é tudo perturbado. Desce assim. Desce daí, os três aqui, aqueles três lá. Ó a Renca que tá aí, ó. Sai de baixo, né, Caique? Sai no fogo aí, ó. Rapaz. Não, eu tô gritando, pô. Eu derrubo o colchão. É, derrubo o colchão. Desce aí pra ir no chão. Bastenta a mão aí, porque vai cortar sua mão. É, porque... É pequeno, pô. Eu ia parar mesmo. Eu ia parar mesmo. Não sabia, besta. Vai em cima do chinelo, ó. Pra não cair. Caramba. Caramba. Fala aí, mamãe. Que eu descia com um cacho desse na mão, né, mamãe? Descia com cacho. Descia com cacho na mão, ó. É, rapaz, o bicho é desenrolado mesmo, hein. É o Tazã. Esse copo tá a ver, né? Tira esses três de cá, Carlinhos. E ele pendura no pau numa facilidade, ó. Agora vamos procurar ninho de galinha de Angola. Ezequiel disse que as galinhas de Angola estão ficando por ali e provavelmente tem ovos por lá. A Sofia está aqui para ajudar ou para atrapalhar? Para ajudar. Sofia ultimamente está me tirando do sério, viu? Né Sofia? O que você fez hoje? Fala aí, o que você derrubou? Hum? Fala aí. Derrubou o que hoje lá na sala? Para o prato? Oi? Está até com vergonha. Derrubou o prato de comida. Sofia não é gente não, viu? Olha a cara de bista dela aí, olha. Os cabelos, vai todo bagunçado. Já tem um ovo aqui quebrado. Ezequiel é fogo, achou mesmo. Estava no pé do que isso aqui, Ezequiel? Pé de Angico. Pé de Angico, olha. Deixa eu ver, né? Não pode dar com a mão não. Não pode dar com a mão não. Deixa eu ver, Sofia. É várias que botam aí, Ezequiel? Uma, duas. É, bota bastante, hein? Olha o Caico, todo de ovo. É bonitinho os ovos, hein? Está choco já? Não, ainda não. Ela vai por aí por uns 100, 50 ovos ou mais aí. Ainda, é? Se deixar que o bicho ficou, mas já começou a comer já. Será que não tem mais por aí não? Tinha um ali no meio da roça, né, senhor? Vamos procurar mais. Pode pegar? Pode, pega. Mas se pegar com a mão, ela não põe mais. Tem que deixar dois ovos. Deixa dois aí. Nem dá para identificar que era um ninho mesmo, hein? E aí, Irene, o que você está achando da roça? Muito bom. Muito bom? Muito bom. Já se acostumou com o clima, já? Já, já acostumei, que eu sou da roça. É? Se fosse para morar aqui, você morava? É isso. É bom, né? Um lugarzinho gostoso. Eu gosto. O neném está querendo construir uma casa ali, ó. Eu falei, constrói que nós moramos. Eu falei para o Carlos, se ele quisesse construir uma casa aqui, eu vinha de boa. É, eu também mesmo. É bom demais. É uma paz aqui, né? É sossegado. Nossa vida louca lá. Só correria, trabalho, estresse. É verdade. Por isso que todo ano eu estou vindo para cá. Todo ano, vixi. Fica. Para lá não tem mais nada? Você quer que eu vá com as moitas ali? Vamos olhar ali, ó. Não quebra não. Não quebra não. Olha aí. Eu estava trabalhando ali. Ah? Eu estava trabalhando ali, ó. Ah, você trabalhou ali hoje? Não. Não, não quebra não. É duro, hein? Oxi. E aqui o pessoal não para, não. É um vinho bonitinho. Olha o Zé Finha de onde está ali no meio da roça. Capinando ali. É isso aí, pessoal. Uns videozinhos assim meio... Meio nada a ver aí com o canal, né? Que é viajar de carro e etc. Mas eu resolvi gravar porque muita gente me pediu. Se alguém não gostar, pule, né? Espere aí os vídeos da viagem de volta. E é isso aí, hein? Beleza? Beleza, Zé Finha? Está capinando aí? Está procurando o ninho de galinha de Angola? Olha os carros que não atalham nas vacas, olha. Rapaz, vocês estão vendo assim a nuvem? A areia está como, pai? Está quente? Sim. Está pegando fogo a areia, pessoal. Aqui é quente demais. Um pouquinho que o sol aparece aí, o negócio já bota para atorar. Oi. Nós pegamos mais de 200 ovos ali. De isso, de galinha de Angola. Mais de 200. 200 ovos. Se tiver 20 aqui, acho que é muito. Boa noite, pessoal. Beleza? Por aí? Estou aqui com o cunhado e com a cunhada, Caiquinho, a neném e a Sofia. Vou aproveitar aqui a oportunidade para gravar aí a praça aqui de Nova Soura. Está bem bonita. Está linda, maravilhosa. O pessoal não sabe qual é a preferência aí, traçinha. Aqui não sabe não. Tem que tomar cuidado, hein? Tem que dirigir por sempre para os outros. Isso. Eu já vim aí na feira essa semana com o Zé, mas nós veio só comer um pastel. E hoje eu vou dar um giro e gravar um pouco lá dos enfeites aí para vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.